E a última dica é... Olá, meu querido calouro e caloura da UFSM! Esse é o Manual de Sobrevivência. Nesse vídeo, eu vou dar algumas dicas para ti que quer ter as primeiras experiências tranquilas aqui no restaurante universitário da UFSM. A primeira dica é... Não esquece de agendar tua refeição. Ou, se marcou e não vem mais, disponibilizar para aqueles que não agendaram. Os recursos você encontra no site da UFSM ou no aplicativo UFSM Digital. Aliás, já providencia também as figurinhas de lembrete para enviar para aquele amigo esquecido que provavelmente não vai lembrar de agendar. Já pensou em sair da aula com aquela fome e não puder almoçar porque está sem crédito para pagar tua refeição? Então, a segunda dica é... Nunca deixa para fazer a recarga do teu cartão do RU de última hora, para não atrasar o almoço. Ela pode ser feita aqui mesmo, no prédio do restaurante. A próxima dica é para aquele calouro tímido, que fica nervoso só de pensar em ficar parado em frente à multidão, esperando uma mesa ficar livre. Calma! Pode sentar em mesas já ocupadas. Ninguém vai te olhar feio ou te expulsar. Aqui todo mundo senta com todo mundo e está tudo bem. Só não esquece de respeitar o limite de 3 pessoas por mesa, estabelecido em função da pandemia. E a última dica é... Aproveita o RU para realizar a tua refeição. Nada de ficar conversando muito tempo ou mexendo no celular. Isso porque, além de liberar mesa para as outras pessoas, os protocolos de segurança do restaurante estabeleceram um tempo limite de 20 minutos para cada aluno. Terminou o almoço, agora é só levar teus itens para áreas de organização de louças. E está pronto! Primeiro dia da RU fingindo costume. Eu não sei vocês, mas a minha presença está confirmadíssima o ano inteiro. Esse foi mais um Manual de Sobrevivência aqui na TV Campus. Até a próxima! Gente, hoje tem estrogonofe, vamos comer! Tchau! Tchau! Tchau!